Bom dia amigos do canal Bom Combate, estamos prosseguindo então o segundo dia, segundo e último dia aqui da feira SC Espo Defense, na base aérea de Florianópolis, e agora estamos visitando o stand da Inbel, então é uma empresa estatal muito importante, que apoia o nosso exército brasileiro e também faz desenvolvimento dual, de tecnologia dual. Nós temos aqui então o Coronel Muniz, da Inbel, que vai acompanhar a gente, vai falar um pouquinho sobre a Inbel e os produtos aqui da SC Espo Defense. Coronel Muniz, muito obrigado por atender aí os nossos inscritos do canal Bom Combate, muito obrigado. Muito obrigado, Schwartz, bom dia amigos do canal Bom Combate, eu sou o Coronel Muniz, assessor de comunicação da Inbel, e é um prazer tê-los aqui conosco. Nós participamos aqui da SC Expo Defense, mostrando um pouco, uma parte dos nossos produtos. A Inbel é uma empresa estatal dependente, foi criada em 1975, e ela possui cinco fábricas. Duas fábricas químicas, localizadas uma em Magé, no Rio de Janeiro, outra em Piquete, no interior do estado de São Paulo. Uma fábrica em Itajubá, que produz nosso armamento leve, consagrados armamentos. O Exército Brasileiro já comprou, já adquiriu milhares de unidades do fuzil IA2-556. A aeronáutica também, a Força Aérea está em Virgem, adquiriu, bem como a Marinha do Brasil. Temos outros armamentos, pistolas adotadas por polícias militares, e aí entra a dualidade que o Schwartz acabou de falar. Nossos produtos, eles se aplicam perfeitamente ao emprego, ao campo militar, emprego no segmento militar, de defesa, e também na área de segurança pública e no mercado privado. Então, nós temos muitos atiradores, praticantes, amantes do tiro esportivo, que não abdicam da utilização do nosso armamento, graças à sua confiabilidade, à sua rusticidade e durabilidade. Temos também uma fábrica muito estratégica para o país, que é a fábrica de juiz de fora, na qual são fabricadas as munições destinadas ao Exército Brasileiro, empregadas pelo Exército Brasileiro. Munições de morteiro, carros de combate e artilharia 105 e 155 milímetros. Então, essa é uma descrição da Imbel, uma empresa estratégica para o país, dedicada à defesa do país e muito importante na base industrial de defesa nacional. Obrigado, Coronel Manilson. O senhor pode falar um pouquinho a respeito dos rádios aqui, porque então não é só armamento que trata a Imbel. Falar um pouquinho dos rádios táticos aqui que vocês produzem. Pessoal, é uma grata satisfação ver alta tecnologia militar e sendo desenvolvida por uma empresa brasileira. Aqui nós destacamos alguns equipamentos desenvolvidos e fabricados pelo Imbel. O nosso TPP 1400, um rádio exportativo muito operacional. Sistema de controle e coordenações de fogos. É um sistema complexo de coordenação de fogos de artilharia, nível brigada. A Imbel desenvolve também alguns equipamentos, como por exemplo, o rádio Rondon. É um rádio multibanda, muito importante, vai ser muito utilizado com certeza pelo Exército Brasileiro. E diversos outros equipamentos, como rádio Malé, rádios veiculares e portáteis. Diversos equipamentos de comunicações. Ali atrás, vocês podem ver o nosso protótipo do rádio Rondon, que eu acabei de falar. É um rádio multibanda, compacto, para emprego nas ligações terrestres, terra-avião, utilização em ambientes de selva, ou seja, com aplicação muito diversificada. Então, são equipamentos de ponta, muitos deles já adquiridos pelo Exército Brasileiro e outros em vias de serem adquiridos. E, Muniz, o que a gente pode falar em relação à fabricação de armas da Imbel, que são equipamentos muito conhecidos? O que você pode falar para a gente? Bom, a Imbel, como todos sabem, ela fabricou durante muito tempo, inclusive o adotado pelo Exército, o FAO, o famoso FAO, o sagrado FAO, que foi utilizado por mais de 100 países, desde a década de 60, passando também de 70, e ainda hoje são utilizados em alguns países, inclusive no Brasil. Só que esse armamento do FAO, ele, apesar de ser muito eficiente, ele é um projeto muito antigo, e ele foi, vem sendo substituído, vem substituindo o armamento do Exército, exatamente por um outro fuzil desenvolvido pelo Imbel. É um fuzil genuinamente nacional, a família de fuzils IA2. Esse fuzil que está ali na mostruária, na parede. Exatamente, nós temos ali o IA2-5-6-3, e já está sendo, e foi adotado pelo Exército Brasileiro, a gente está equipando a várias unidades do Exército Brasileiro, e temos também o fuzil IA2-762, o Carlinhos-762, que em breve também se tornará um futuro, vai ser adotado, vai ser adotado, vai ser adotado. É isso aí pessoal, vamos seguir então, aqui o canal da Imbel, para conhecer um pouquinho mais, agradecer então ao amigo Coronel Muniz, que deu apoio para a gente aqui na FEDS-6-4-3. Muito obrigado, Coronel, sucesso para a nossa Imbel. Eu que agradeço pela oportunidade, estaremos sempre à disposição. Conheça a sua Imbel. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti